Uhul, comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o tio Dart e você está no meu, no seu, no nosso canal de World of Tanks, Blitris Plonistoglovski, é, não consigo falar isso de novo. E aí, tudo jóia? Como é que tá? Lindo? Maravilhoso do jeito que você tem que ser? Espero que sim. Vou deixar aquele convite bacana, pra dar boa sorte, cola lá na Twitch TV, vem curtir comigo, vem jogar, vem passar aquela raiva do jogador The Blitz, vem o tio fazer umas melecadas bem bacanas, vai ser bem divertido, o melhor chat da web inteira. Vamos, vamos lá, olha só, vamos conversar sobre este Tier 4 muito totoso, bem lindoso de jogar, tá? O Panzer IV D, tá? Tier 4 alemônico. Primeiro de tudo, tá? Antes de mais nada, porém, contudo, quando você chegar nele, você vai começar a pensar, né? Aquele aqui, ó, bonitinho, forte, você vai começar a pensar para onde você vai seguir, porque a linha alemã é uma das que mais tem opções na árvore genealógica dela, entendeu? Aí você vai pensar, pô, eu posso ir para os leves, eu posso ir para os médios, eu posso ir para os super pesados. Bem, você já vai começar a fomentar, olha que palavra bonita, fomentar a ideia para onde vossa maestria irá seguir. Enquanto você vai fomentando isso, vamos conversar. Você acabou de passar pelo Panzer III, uma delicinha de jogar rapidinho, tem uma mira boa, um dano bacana, né? Então dá para tancar uns tiros, quando você chegar no Panzer IV, a história muda um pouco, comandante, tá? Ela vai mudar um pouquinho. Por quê? Você me pergunta, e eu lhe respondo. Primeiro de tudo, você vai trazer pouquíssima coisa do seu tanque anterior, tá? Pouquíssima coisa. Então você vai estar com ele stock, vamos deixar ele stock, 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 stock. Aí você pergunta, tio, o que eu faço primeiro? Comandante, quando você estiver no Tier IV, fatalmente você vai jogar uma hora ou outra contra o Tier V. Eu recomendo que você faça a torrezinha dele e o canhão. Beleza, já ganhou mais dano, já ganhou mais pen. Great! Manda pra cá! Beleza? Daí depois você faz o motor zélio e finaliza com a esterólia. Beleza? Aí você vai ter a opção, tá? Vai ganhar um XP de combate. Você vai ter a opção, você vai pro Leopard ou você vai pro Panzer IV G de grandão. Vai ficar bem bacana. Não é G de grandão não, viu gente? É outra coisa. Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso Panzer. Deixa ele dessa maneira, tá bom? Então, essa blindagem dele de 67.5, ela é meio mentirosa, tá? O dano dele tá bom. 140 de dano pro Tier IV está bom. A taxa de disparo de 7.5, isso dá uns 8 segundos de reload, tá bacana. Pen dele tá boa também, tá bem bacana. Tá? Velocidade de rotação são bem boas, tá bom? Então, o tank médio tá bem bom essa velocidade e essa rotação. Por que eu tô falando pra você que a blindagem dele é meio mentirosa, tá? Quando você jogar com ele, tá? Tier 3. É passando aquela motoca. É só eu começar a fazer vídeo que passa a motoca, velho. Deve ser patrocinado por alguma empresa de moto esse jogo, não é possível. Então, quando você começar a jogar com ele, você vai ver que é onde o pessoal vai dar dano. Nessa parte aqui, tá? Alguns vão conseguir dar dano aqui, beleza? E na torre do comandante aqui. A torre em geral dele é bem blindada, tá bom? Alguns caça-tanques vão conseguir dar dano praticamente na frente inteira. Aqui, aqui e aqui, certo? A lateral dele é bem frágil. Muito frágil. Super frágil. Mais frágil do que aquela cuequinha que você tem de 1995, que era só o fiapo, sabe? Aquela que você tem que tirar pra peidar. Se não você peida, ela se desfaz, ela vira pó. Então, é mais ou menos essa a blindagem lateral que você vai ter dele. E pelo motor dele ser tão grandão, qualquer tirinho aqui, já manda o motor pras cucuia, viu? Já vai pra cucuia. É, exatamente, comandante. Já vai pra cucuia. Então, é complicado, tá? Como é a melhor forma de jogar com esse tanque? Que eu indico, tá? Não é muito adequado fazer a linha de frente, porque você vai tomar uns tiros bem doloridos de caça-tanque. E você pode topar, de repente, com um BDR Tier 5. Um Heavy, entendeu? Até o próprio Panzer 4G, sabe? E aí vai azedar pra você. Se você for ver o Panzer 4G, ele muda nada. Mas ele vai ter mais blindagem do que a sua já. E a torre dele já vai ser bem mais protegida. Tem essas proteções laterais, entendeu? Então, você vai ter que jogar com ele bem na manha. Aquele esquema, atira e esconde, atira e esconde, atira e esconde. Funciona bacana. Você avança quando tiver certeza que você vai deitar. Você vai acabar com o seu adversário. Funciona também. Jogar ele como flanco, suporte. Eu recomendo que você sempre vá pro lado dos médios pra fazer o flanco, tá? Aí fica bem bacana. Uma das coisas importantes de dizer com ele, tá? O tempo de mira dele não é dos melhores. E a dispersão também não, tá? Você vai ver numa replay minha que o tempo de mira dele, às vezes, é meio tipo... What, bicho? Entendeu? Se você for atirar de alguém que tá muito longe, você vai ter que esperar um pouco pra conseguir dar um tiro mais preciso. Isso é, se o seu tanque adversário que estiver muito longe tiver uma boa blindagem. Se não, se der pra atirar e acertar sem esperar a mira fechar totalmente, a dispersão fechar totalmente, vai ser boa. A dispersão dele é um pouco alta, como a gente disse. O tempo de mira dele, às vezes, deixa a desejar um pouquinho. Mas, no geral, é um tanque bem gostoso de jogar. Quando você jogar contra Tier 3, você vai ser God. Quando você pegar Tier 4, aí você vai ter que fazer aquele esquema atira e esconde, atira e esconde. Quando você jogar com Tier 5, muito cuidado, tá bom? Porque, lembrando, o seu HP é menor que os do Tier 5. E Tier 5, a gente já tem uns tanquezinhos bem doloridos. Então, cuidado, ok, meu comandante? Beleza? Consumíveis, provisões, munição e equipamento, você deixa da forma que você achar melhor. Tá bom? Aí fica ao seu critério. Ok? Beleza? Então, tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui numa replay bem bacana que eu fiz com ele. Acho que você vai gostar desta. Olha lá. Que coisa. Aquilo que eu falei pra você, ó. Fatalmente, você vai pegar pra jogar contra Tier 5. Olha lá. Do meu lado, só tem mais um Tier 4. E do lado de lá, tem BDR, tem Leopard, tem T-34, tem o Premium T-25, tem a torradeira Premium que tá andando agora no eventinho, né? Do Panzer. Meu, e um Matilda ainda, né? E um Matilda, aquela máquina de metralhar britânica. Mas vamos lá. Ó, segui pro lado dos médios. Tá vendo a dispersão dele, ó? Já tá um pouco elevada. Você vai ver agora quando parar o que vai acontecer, ó. Ó, ó, ó o tempo de mira dele, ó. Meu tiro... Eu atirei aqui e o tiro foi cair lá na Rimmelsdorf. Né? Foi cair pra lá. Mas, ó... Aí, fechou, ó. O tempo de mira fechou. Consegui dar um dano no Leopard. Não vou avançar porque, ó, já apareceu um queridão lá, ó. Ó lá. Ó o tempo de mira dele, ó. É meio que um estilo russo, tá ligado? O tempo de mira dele. Então, ó, não vai ser muito bom eu avançar, viu? Porque eu não avancei. Ó, oito segundos é... Mas não é muito bom o tempo de mira dele, não. Mas... Tá? E você viu como a frente dele e a lateral é bem fragilzinha, né? Você viu que eu tomei dano facinho do M7 lá. Certo? Então... Não avança muito com ele. Atira e esconde. Muito cuidado, tá? Bem, o pau tá atorando. Eu esperei o T-34 ali voltar pra tentar acertar. Ele não voltou. Então, você tem que jogar com muita calma com ele, ó. T-25 passando. Vou atirar e... Beleza. Obrigado, Wargaming. Obrigado. Crítico na esteira. Sem dano nenhum. É de lascar, viu? Aí o T-25 tá de frente. Esqueceu da vida. Tá batendo de frente com o Matilda ali. Eu vou bater de frente com ele, então. Né? Aquele dano bacana de batida. Ponto pra gente. 425 de dano. Segurei 25. Significa nada. Né? Só... Segurei 400... Segurei 25 de dano. Flanqueando pelo... Indo pelo meio, tá bom? Indo pelo meio pra deitar aquele M7 que ficou ali. Certo? Olha lá. Vamos ver de novo o tempo de mira dele, ó. Ó. Agora deu pra atirar. Não precisei esperar tanto. Porque tava mirando numa parte que não tem tanta blindagem. Mas, ó. É muito facinho o pessoal conseguir dar dano no seu tanque. Tá bom? É muito facinho. Então, cuidado com esse tanquezinho. Apesar dele parecer ser robusto. Entendeu? Ele deixa um pouco a desejar da blindagem. Tá? Deixa assim. Beleza? Vamos lá. Continuando a nossa partida. Agora vai acontecer uma coisa que eu fiquei na hora. Que? Pô. Tava 5x3, né? Aí ficou 4x3. E de repente o que acontece? Olha lá. Bum. 3x3. Eu falei, cacetas, mano. Aí a gente vai tomar no Ravioli, né, meu? Aí não dá, não. Pô, vem. Vou tentar flanquear aqui, né? Pegar a lateral deles. O BDR tá passando ali. Nem me viu. Alguém me viu, mas não foi o BDR. Vamos achar a resinha aqui rapidinho. Vamos mirar ali, ó. Na maldade, na maldade, na maldade. Olha lá, ó. Olha lá. Tempo de mira. Fecha essa mira. Ih, maravilha. Um ricochete. Que coisa bonita. Que coisa bacana. Ainda bem que o Léo Pardali tá fazendo um papel incrível. Fechou a mira. Gol. Gol da Alemanha. Olha que maravilha. Matilda vindo me estraçalhar aqui. Babando. Certo? Aí você tem que fazer aquela jogada. Se eu tenho menos HP, ele tem mais HP e o tempo de tiro dele é muito maior que o meu. O que eu vou fazer? Eu vou brincar com o coração dele esperando chegar os meus aliados. Não adianta bater de frente com ele, comandante. Você vai levar a pior. Tá? O Matilda é bem mais blindado que eu. Tá bom? Então eu vou brincar com ele aqui, ó. Vou brincar. Até meu aliado chegar. Quando meu aliado chegou, fez um daninho nele ali, ó. Conseguiu? Beleza. Ó, sensacional. Agora é minha vez. Eu finalizo. Pode deixar. Finalizado. Que maravilha, ó. Né? Ó. Então o cara falou. Afirmativo. Afirmativo. Olha lá. Good teamwork, guys. Ok, ô. Mada pra cá. E aí a torradeira tava AFK. Olha que maravilha. Lembrando que esse último dano eu tô dando com HE. Tá bom? Nele. Tá bom? Por isso que tá dando esse dano todo. Certo? Certo? Suficiente. 1.367 de dano. Você viu que eu não segurei tiro nenhum com a blindagem dele, né? Você viu. E olha que bacana. Uma maestria de Panzerzinho, véi. É uma maestria. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mó cagada, viu? Vamos deixar um pouquinho de cagada. A gente tem que assumir. Certo? Esse aí é o Panzer 4D. Certo? Panzer Kampwagen 4 Alpha Strasil Blablabla D. Espero que você goste. Você está quase lá no seu Tier 5. E depois você vai pensar pra onde eu vou seguir. Ok? Um beijo no seu coração, comandante. Nos vemos nos campos de batatas. Um beijo no seu coração.